Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de culto por aqui. E, gente, hoje eu resolvi fazer aqui uma feijoada. Agora já são meio dia e meio. Eu resolvi fazer uma feijoada pra depois do culto a gente vir aqui fazer uma confraternização em casa depois do culto. Eu amo estar junto com as pessoas, gente. Quem me conhece sabe que eu sou desse jeito. As panelas já estão aqui, ó, todo vapor. Eu já coloquei feijão pra cozinhar, carne pra cozinhar. Tem mais feijão lá embaixo no outro fogão. A cozinha tá uma bagunça, tá? Mas vai dar tudo certo, gente. Tá bom? Vocês vão acompanhando hoje aí comigo, tá? Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que eu for postando por aqui. Tá bom, gente? Feijão e carne. Eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo. Não repara a bagunça não, gente. As meninas estão ali brincando, ó. Hoje eu tô até de aventão. Tem roupa pra mim estender, quintal pra mim lavar. Quero deixar tudo organizado aqui pra quando terminar o culto. Ó, gente, mais duas panelas de pressão aqui. Todo vapor. Tá todo vapor aqui, gente. Tem tapete aqui pra mim guardar, as coisas pra mim fazer, ó. Vou lavar esse quintal aqui também. Vou dar uma organizada geral aqui na garagem. Deixar tudo limpinho e organizado pra de noite. E por isso que eu tô agilizando tudo aqui e correndo aqui. As meninas estão lá na garagem brincando. Porque hoje, gente, eu também tenho que levar o Michael pra tomar a vacina. Ele conseguiu agendar... Ó a bagunça. Ele conseguiu agendar a vacina dele hoje, às três horas da tarde. Então, eu vou correr por aqui. Tem um monte de roupa aqui em cima da minha cama pra mim dobrar, gente, ó. Vou dobrar essas roupas, organizar tudo que eu puder organizar por aqui. Tá bom, meus amores? Amores, consegui aqui dar uma organizada na cozinha. Agora eu peguei esse toicinho que eu tinha aqui na geladeira. Eu vou cortar ele. Tem bem pouco, né? Mas é o que tem e eu vou fazer ele. Eu vou picar ele, vou colocar na fria pra fazer um sorrezinho. E eu aproveito também a gordura, né, gente? A banha desse toicinho pra mim tá fazendo... Temperando feijão, arroz, que eu gosto. E fica uma delícia na fria, gente. Faz aí que vocês não vão se arrepender, tá? Eu vou cortar aqui os pedacinhos e mostro pra vocês, tá? Porque tá bem barulho aqui por causa das panelas, ó. Tô com duas panelas aqui e uma lá embaixo. E a de lá de baixo já tá quase bom, gente. Tá quase bom já o feijão. Aí depois que eu tiver já cozinhado tudo, aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra quem inteirar, tá? Porque no caso ali, eu coloquei a feijoada pra cozinhar com folha de louro, bacon, calabresa. Nem mostrei pra vocês os ingredientes, né? Aí eu usei um quilo de açúcar, um quilo de pernil, também um quilo de orelha e um quilo de mistura para feijoada, que vendia lá no açougue. Eu aproveitei e peguei essa misturinha, tá? Deixei cozinhar tudo lá. Escaldei bem o que era salgado, tinha pé de porco também aqui na minha geladeira, aí eu já aproveitei, escaldei tudo e coloquei, gente, tá? E tô correndo por aqui. Tem hora que eu não consigo nem pra gravar, gente, porque senão eu não dou conta, né? E hoje, dia de culto, é bem corrido pra mim, como vocês sabem. Eu quero deixar adiantado tudo pra depois do culto a gente ficar tudo sossegado, só jantar mesmo, tá bom? Então é isso. Vou acabar de cortar aqui e volto falar com vocês, tá? Gente, ignora a bagunça que tá aqui do meu lado, né? Ó, fritei o alho, eu vou colocar essa panela aqui, vou jogar o feijão aqui e vou esperar as outras cozinhar. Tem mais duas panelas lá pra cozinhar, tá? Olha só, gente, que delícia. Vai ficar muito top essa feijoada. Eu tô aquecendo a airfryer pra mim poder lavar. Aê! Essa panela cozinhou mais rápido, gente, por isso que eu já vim aqui pra desocupar ela. ó, aí essa parte aqui, ó, eu já vou deixar aqui separada, tampadinha, pra hora que as outras ficarem boas, prontas, eu vir com as outras aqui e jogar as outras aqui. Gente, tá com uma cor tão linda, é que não tá mostrando direito aí no vídeo, mas tá com uma cor muito linda, gente, meio avermelhadinha. Tá maravilhosa. A hora que a outra parte ficar pronta, que cozinhar, aí eu volto aqui. Enquanto isso, eu vou deixar essa parte aqui tampada, ó, tem até gravata aqui, ó, do marido. Gravato energético que eu tava tomando pra me dar ânimo hoje, né, gente? E o meu toicinho tá aqui, ó, pra mim poder colocar aqui na airfryer, tá? Enquanto isso, eu vou dar uma limpada aqui agora, geral. Já vou lavar esse quintal aqui pra mim descendo, lavando a garagem, as outras coisas também, tá, gente? Então essa parte aqui vai ficar tampada. Eu só vou ferver tudo a hora que todas as feijoadas cozinharem. Pessoal, ó, mais uma panelinha ficou pronta. Eu vou jogar aqui. E esperar a outra agora ficar pronta, tá? Assim que a outra terminar de cozinhar, aí eu já venho e coloco essa feijoada pra ferver tudo junto, tá? Vai dar uma panelada. muito top. Ainda tem mais uma panela de três litros lá cozinhando, tá? Gente, enquanto a outra parte tá aqui cozinhando, eu vou organizando tudo por aqui, como eu falei pra vocês, porque senão, na hora da janta, fica muita bagunça, muita louça, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ó, tô terminando aqui de lavar o meu quintal. Ignorem, fechem os olhos pras bagunças, gente, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, que o nosso torresminho já tá quase pronto, gente, eu não mostrei, né? Mas aí, ó, coloquei aqui na airfryer, tô terminando de jogar água aqui, tô esperando a água descer um pouco ali pra me acabar de puxar e eu vou ter que ir lá levar o Maicon pra tomar a vacina, tá, gente? Tá bem corridinha aqui, mas tá dando tudo certo, tá? Bora lá, pessoal, pra última panela. Já cozinhou, ó, já está aqui. Vou colocar aqui. Vou misturar junto com a outra feijoada. Ah, gente, eu não sei se eu falei pra vocês, tem dois quilos de feijão, tá? Agora, gente, ó, eu vou ligar aqui o fogo um pouco pra ela ferver com todos os ingredientes, todos juntos e misturados aqui, porque elas foram cozinhadas em panelas separadas, né? Como vocês viram, porque era muita coisa. Agora eu vou deixar ela dar uma curada e assim que ela curar, eu vou ver se ela vai estar precisando de sal ou algum outro temperinho aqui, tá bom, gente? Gente, vocês piscaram e eu já tô aqui, ó, com o filhão, com a Nora. Vieram tomar a vacina hoje. É hoje, hein? É hoje, gente, é hoje. Bora lá acompanhar os adolescentes. Logo, logo eles... Logo, logo eles ficam de maior, gente. Bora lá, tá agendado pras três horas. Olha lá, ó. E aí? Tão com medo? Tão com medo de tomar vacina? Ela tá. Ela tá? Ela tá gelando, pessoal. Tá morrendo de medo. Lá, o Maicon já tá preparado, ó. Nossa, Maicon, braço branco, filho. Precisa andar uma prainha, hein? Ui, gente. Próximo, acho que... Ah, não, tem a moça aqui na frente. Aí já é eles. Vai com o Rodrigo Santos. Isso, isso. Você vai tomar a primeira dose da Pfizer, tá? Aí no dia 26 de ontem, você vai tomar a segunda dose. Dia 26 de ontem. É, dia 26 de ontem. Qualquer coisa tá marcadinha aqui, tá? Dia 26 de ontem. Dia 26 de ontem. Vou tomar o dia 26 de ontem pra tomar a segunda dose, tá? Ah, a donda tá aqui no caminho. Ó, os dois bonitinhos. Pra tomar a vacina. Olha aqui. Não, sabe por quê? Ai, que bonitinho. Casalzinho tomando junto. Eita, meu Deus do céu. Vê se eu consegui pegar dos dois. Prontinho, casal. E aí? Foto. Pronto, pessoal. Ó, vacinadinhos. É, já estamos sozinhos aqui, ó. Aí, gente, vocês falaram que ele não aparecia nos vídeos, na hora. Olha eles aí, ó. Estamos aqui. Hoje deu certo. Eles estão no meu vlog, tá vendo? É verdade. Aí, gente. Bora pra casa agora, né? Vamos embora. Gente, acabamos de chegar. Aí, eu já vim aqui, ó. Já coloquei arroz no fogo. A feijoada tá lá, ó. Tá toda lá. Daqui a pouco eu vou ligar o fogão pra deixar ela dar uma apurada. E agora eu vou cortar o couve, gente. Ó, já tem uma loucinha ali na pia pra me lavar. O couve tá ali, ó, na sacola. Eu já limpei aqui o quintal. Já organizei aqui a mesa, ó. Ainda falta pegar mais alguns pratos. E pra variar, eu tava limpando aqui o quintal. Cortei o dedo. Fui tirar a sujeira do ralo. Não sei se foi o piso. Não sei. Mas deu uma cortada aqui no meu dedo. Mas vamos que vamos. Vou cortar a couve aqui. E aí eu mostro pra vocês, tá, gente? Bora lá. Gente, uma eternidade passou. Ó, me arrumei aqui pra ir pro culto. Já tá tudo pronto aqui, ó. Eu só vou refogar a couve a hora que eu chegar. Tá, gente? Ó, aí eu acabo de organizar a hora que eu chegar. Porque eu já tô atrasadíssima, gente. Meu dia hoje foi muito, 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 muito puxado, gente. Vocês não têm noção. Então, partimos lá. Olha, gente, que delícia. Jantinha, né? Almocinho, não. Jantinha. Amor, pega aí pra mim, por favor. Aqui, a irmã Andréia. Bora apresentar o povo. Ó, a diaconisa Berenice, as crianças, a diaconisa Cristine, a diaconisa Amanda. Ela, eu sei que ela é mesmo. A outra diaconisa aqui. Glória! Os pastores ali, ó. Reunidos. Ô, Glória. O Maicon, a Camille. Ó, gente. Que delícia. E aí, gente? Tá bom? Mais pouco. Eita, meu Deus do céu. Ah, eu faço, vida. Deixa que eu faço. Pode deixar. Amores, eu vim aqui finalizar esse vídeo com vocês. Já tá bem tarde, gente. Já tomei um banho. E já coloquei as meninas pra dormir. Na verdade, a Mirella já dormiu. A Ana tá aqui ainda. Mas, eu vou finalizar esse vídeo com vocês. Tá bom, gente linda? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilhe. Ative o sininho. Pra não perder mais nenhum vídeo. Pra não perder mais nenhum vídeo. E bora lá. É, a mamãe tá finalizando, amor. Então, é isso, gente. Não esquece de se inscrever se não for inscrito. Tá bom, gente linda? E fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Amo vocês. Tchau, gente.